Vou fazer um vídeo aqui rápido para mostrar a vocês algumas vantagens da Glock geração 5. Essa daqui é uma G19 da 5ª geração. Vamos começar aqui. Arma desmaneciada. Então vamos lá. O acabamento. O acabamento é mais escuro na geração 4. Ficava mais esbranquiçado de acordo com o uso. A segunda. Não tem o gripe dos dedos. O pessoal gostava, uns gostavam, outros não gostavam. Tinha um relevo para se adaptar à empunhadura. Não tem mais. O nome é Finge Groove. Alguns gostam, outros não gostam. Na 5ª não tem. É como se fosse uma vantagem. Você adapta. Aí o cano. O cano. O nome é Maxwell. Promete mais precisão. Eles prometem mais precisão no cano. Aí aproveitando que está aqui. Os cantos são arredondados. Na 4 não era. Então os cantos são arredondados. Não é canto vivo. Aí facilita em coldrear. Bater. Ele vai deslizar para dentro. Aí. Deixa eu ver aqui. Eu não falei. Mas o retém do ferrulho. É ambidestro. E tem esse ressalto. Essa pontinha aqui. Fica mais fácil de bater o dedo. Vai ter mais contato. Essas ranhuras frontais. Também. É uma grande vantagem. A M.O.S. Também tem. O gatilho. O gatilho é um quilo mais leve. Então para quem estava acostumado com a quarta geração. Aqui vai ser tranquilo. Vai estranhar um pouco. Mas acostuma também. Aqui. Outra vantagem. Deixa eu colocar assim de lado. Aqui. Esse funil para o carregador. Na 4 é mais fechado. Nessa 5 é mais aberto. Então vai ficar mais fácil. Colocar o carregador. Para quem compete. É uma facilidade. Chama Magwell. Para quem compete. É uma facilidade. Na 4 é mais fechado. Então não vai pegar como um funil. Dependendo do lado que pegar. É para deslizar. Para dentro. Então para competição. Quem precisar agir rápido. Outra vantagem. Aí é que nada além do normal. Trilho Picatinny. Então fica aí. Para quem. Puder pegar já geração 5. Tem muitas vantagens. A Glock só melhora. Eles não fazem. Nada piorar. Então é isso aí. Muito obrigado. Se você gostou. Segue o canal. E curte o vídeo. Que eu vou sempre estar postando coisas novas. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.